Olá, que ali rapidinho já voltei para a aula, e aí, deram aquela alongada, esticaram bem assim, pois é, mas, né, deram aquela levantadinha, merendaram, comiram alguma coisinha, pois é, mas a garrafinha de água, sim, que tá aí perto, a garrafa, um copo, tá? O caderno tá aí, né, para anotar as dúvidas, pois é, porque a aula já vai começar, e não esqueçam de fazer o quê? Dá uma passadinha lá no canal da Seduc, se inscreve, ativa o sininho das notificações, né? Olha, curte os vídeos da Pró-Maria, deixa um comentário lá para a gente, e dê isso, é porque a gente merece. E o pessoal que está aí assistindo na TV, vai fazer o quê? Olha, canal 10.2, chama todo mundo que está em casa, ó, começou a aula da Pró-Maria, agora é show de conhecimento, vem assistir e Pró-Maria tá chamando. Já chamou todo mundo? Pois é, porque a nossa aula já vai começar. Bom, um mergulho na escrita, a letra C. Eu não queria dizer para vocês, tá? Mas essa aula aqui é muito importante, porque a letra C, né, começa o quê? O meu segundo nome, porque o nome da Pró é Maria da Conceição. Pois é, ó, Conceição C. C é uma boa letra, é uma letra que a Pró gosta bastante aí. Nossa aula de número 30. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, o quê aí agora? Linguagem. Tem umas aulas de linguagem, na verdade eu gosto de todas as aulas, né? Dizem que tem uma Pró-Maria aí, que ela é show de bola. Eu gosto, porque Pró-Maria é fantástica. Então, vamos lá? Terceiro ano, todo mundo aí prontinho? Preguiça, já sei que vocês já deixaram de lado aí há bastante tempo, né? Então, vamos começar aqui com a nossa aula, porque hoje aqui a aula vai ser um pouquinho diferente. Bom, a letra C. Vamos parar pra pensar aqui. A sua volta aí, né? Quais palavras? Palavras, né? Só de olhar aí o que tá perto de você. Coisas que começam com C, que tá aí perto, né? Pessoal que tá acompanhando aí pelo YouTube, que tá escrevendo aí no chat. E aí? Com a letra C, que palavras, né? Você consegue visualizar aí coisas que estão perto de você e começam com a letra C. E que tem uma letra C aí no meio da palavra? Tem alguma? Você conhece alguma palavra que termina com a letra C? E ali? Bom, quem pergunta, quem brinca aí, né? De ABC, salada de fruta, deve ter tirado isso aí de letra. Eu amo brincar. Tanto a que você faz com os colegas, com os dedinhos rapidinho ali, ou aquela que você precisa escrever o nome das palavras. Mas, vamos continuar aqui. Bom, olha só isso aqui. Em primeiro lugar, quero esclarecer uma coisa. Isto é um livro de memórias, não um diário. Eu sei o que diz na capa, mas quando a mamãe saiu para comprar esta coisa, eu disse especificadamente, né? Especificamente, que queria um caderno sem a palavra diário escrita nele. A gente já leu esse texto aqui. Lembram dele? De diário em uma banana? E por que ele está aqui uma outra vez? Vamos tentar encontrar aí, né? Essa letra C. Será que tem? Vamos ver? Olha só. Esclarecer. Tem mais alguma? Olha só. Coisa. E agora tem mais? Capa. Olha. Comprar. Tem mais alguma? Ó, coisa de novo. Especificamente. Ó, e qual a outra? Caderno. Tem mais alguma? No. Bom, não tem mais nenhuma, tá? Não, próxima está errada. Tem sim. Olha aqui, escrita. Só que tem um detalhe. Essas palavras que a Pró, né? Ticou aí pra vocês, que ela destacou pra vocês. São palavras, né? Que tem a letra C aí. Seguida de vogal. Você lembra, né? Das vogais? Quem são as vogais? A, E, E, I, O, U. Ó, olha pra boca aqui da Pró. A boca começa grandona e ela vai o quê, ó? Diminuindo. Olha só. A, E, I, O, U. Ó, A, U. A, E, I, O, U. Pois é. Essa letra C aí, né? Seguida de uma vogal. Então, em esclarecer. Vamos ver aqui. Esclarecer. Tem esse C aqui que vem depois. Ó, o L vem depois, mas... E temos esse C aqui, né? Seguido de quem? De uma vogal. Que vogal é essa? Ó, a letra E. Esse C aqui que é seguido de O, tá vendo? O C seguido de A. C seguido de I. C seguido de O. Aqui C também seguido de A. C seguido de O. C seguido de A. Tá. Será que tem alguma regrinha pra isso aí? Será que a Pró Maria vai falar com vocês sobre isso aqui? Bom, em algumas dessas palavras, tá? O C tem som de K. Entende? Vamos voltar aqui. Vamos nessa aqui mesmo. Só o C tem som de K. E em outras, né? O C tem som de O. Esclarecer. Coisa. Capa. Comprar. Coisa de novo. Caberno. E especificamente. Ó, especificamente. Cás. Cás. Perceberam que existe uma diferença aí na pronúncia? Vamos dar uma olhada nessa tabela aqui. Ela já vai aparecer de intruso aqui duas vezes. Não é isso? Olha a palavra C. Cera, ó. Ó a zoada que a gente tá fazendo, ó. E aí eu troquei esse E por A. E aí deixou de C. E passou a ser o quê? Cara. Ó. E aí o C mudou o som. Lembra? Fonema. É. Olha só. O som dessas letrinhas é o quê? O fonema. Então, tem um outro fonema, um outro som. Então, cera e cara. Mas aí eu troco por O. Ó. Co-ra. E eu troco esse E aí por U. E fica o quê? Cura. Então, ó. Cara, cora, cura. Nessas três possibilidades aí. Com A, com O e com U. O meu C pede som de quê, gente? De ca-o-c-o-c-ara-c-ora-c-ura. Bom, a próxima palavra que tem aí é calada. Bom, se eu trocar esse A aí que vem depois do C. Por I. Fica o quê? Ó. Cilada, ó. O C deixou de ter som de K e passou a ter som de S. Em colada, ó. Colada. O C tá com som de S ou com som de K? Vamos ver. Com som de K. Olha a próxima palavra. Cinto, ó. Som de S. Trocando esse I aí por A. Vamos trocar? Qual a palavra que aparece, ó? Canto. Canto, ó. Cá. Canto. Trocando por E. Cento, ó. Cento. Mas aí eu tô trocando agora esse I que vem depois do C por O. Ó. E aí passa a ser o quê, ó? Conto. Conto, ó. Conto. Cenário. Vamos trocar esse E de cenário aí por A. Aí fica o quê, ó? Canário. Não é Igor Canário, tá, gente? Ó. Canário. Percebam. Qual a regra que a gente pode estabelecer aqui? Se o C, ele tá próximo do A. Olha o som. Cara, canto, canário. Tem som de S ou som de K? Som de K. Mas se o E, ele, ó, se o C vem antes do E, ó. Como em cera, cenário e cento. Cera, cento, cenário. Vai ter som de S. Mas se o C vier antes da letra I, como em filada, cinto, c, 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 c. É o quê? Som de S. Ó. E se esse C aí vier antes do O? Cora, colada, conto, som de K. Pois é. E se esse C vem antes do U como em cura, som de K. Pois é, vamos de fato agora fazer aquela malação para a gente ter certeza dessa regrinha. Bom, seja no início de uma palavra ou em seu interior, a letra C assume o som de S sempre que posicionada antes das vogais E e I. Como a gente acabou de observar na tabela, se o C vem antes de E ou I, vai ter som de S. Pois é, a letra C tem um som de S quando está antes de vogais, com O. Nascer, cedo, crescer, cesto, cinema, cimento, cigarro, cidade e acidente. Gente, então, se a letra C, tá, vem antes das vogais E e I, não é isso, ó, vogais E e I, o que é que vai acontecer? Vai ter som de S, olha aqui o som do S. Bom, seja no início de uma palavra, né, ou em seu interior, a letra C assume o som de K, sempre que posicionada antes das vogais A, O e U. Aí vai ter som de K, olha só, vamos ver? A letra C tem um som de K, quando está antes das vogais, que vogais A, O e U. Pois é, então, casa, ó, casa, é isso? Cama, castigo, cadeira, acabar, cola, correio, escola, coisa, acontecer, custa, cultura, procura, culpado, curioso. Então, percebam, se o C veio antes do E e do I, vai ter som de S. Se o C vem antes do A, O, ou U, vai ter som de K, ó, o som da letra K. Fecha os olhinhos aí, tá? Só para ouvir o que é para a pronúncia e das coisas que a Maria vai fazer com você. Vamos lá, vou voltar aqui. Ó, cedo, cesto, cinema, cimento, casa, escola, coisa, curioso, cultura. Então, tudo isso aí, ó, todas são palavras escritas, o quê? Com a letra C. Mas, o som da letra C vai depender da vogal que A acompanha. Se o som vai ser de S ou se o som vai ser de K. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Bom, vamos brincar um pouco. E aí, hoje a prova está... Show! Vamos brincar. A prova separou, né, o link de alguns jogos, certo? Mas, isso é fácil de vocês encontrarem. A prova vai tirar aqui esse nome, tá? Deixa eu parar aqui. Pronto. A prova vai abrir para junto com vocês uma página do Google e vai ensinar para vocês, tá? Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês para vocês verem o passo a passo. A Pró encontrou vários joguinhos com a letra C para vocês treinarem aí, né, saber essa questão do som da letra C. Quem aí que não quer aprender sobre isso? Então, vamos lá. A Pró vai compartilhar aqui com vocês. Compartilhando com vocês. Pronto. Chegou aqui, hein? Abriu o Google, né? Abriu a página do Google. Eu vou vir aqui. Jogos com a letra C. Aí você pode colocar também o som, por exemplo, né? E aí vão aparecer aqui, tá vendo? O Word, o Uau, ponto net. Aí você vai aqui, clica, né? E aí, quando você clicar aqui, vão aparecer vários, vários joguinhos, tá? Então, é só escrever isso aí e chega aqui logo no primeiro. É o primeiro. Jogos com a letra C. Escreve som, tá? E aí vai estar tudo certinho aqui. Agora, como a Pró, né, já separou para vocês, ela vai compartilhar um por um e vamos jogar juntinho. Tá? Eu amei cada um desses jogos. Tentem aí na casa de vocês. Vamos lá. Primeiro esse aqui. Tá? Esse aqui vai ser o primeiro. Diferentes sons, né, da letra C. Aí você vem aqui, clica em começar. Ó. Em cimento. Ó. Cá. Có. É o quê? Vamos tentar? Ó. Acertei. Aí eu vou para o próximo, ó. Aqui agora é o quê? Cangu. Gru. É o quê? Aí eu vou espalhando, ó. Vamos lá. Aí ele aqui embaixo já vai carregando. Isso aqui é o quê? Um. Caju. Caju. E aí, se eu errar, acontece o quê? Vamos ver se eu errar? Aí ele vai, ó. Me diz qual é a certa. É o quê? Caju. Então, percebam. A pró pode acertar como ela pode errar. Vamos ver isso aqui. Ó. Ui. Porque isso aqui é de chimarrão, eu acredito que seja cuia. Vamos ver? Ó. Acertei. E aí você vai tentando dentro desse jogo aqui. Aqui agora é um catavento. Tentem, porque se a pró for respondendo ali, vai ficar meio que sem graça para vocês. Eu vou experimentar todos os outros. A pró vai agora compartilhar um outro para vocês. Existem vários. A pró conseguiu separar alguns, mas são vários que vocês podem, né, irem fazendo. Vamos continuar aqui a atividade com a letra C. Compartilhei. Esse é bem legal. Olha só como é que funciona esse daqui. Bom, aqui a gente tem o quê? Tem que achar aqui, né? Tipo, aqui a palavra coelho, né? Toque em uma palavra oculta. Eu vou escolher aqui. Achei coelho. Ó. Quem é o coelho? Ó. Acertei. Tá vendo? Uma outra palavra oculta que eu posso encontrar aqui. Vamos lá. Maçã. Não tem. Aqui não é maçã porque o tio tá no lugar errado. Vamos procurar outra. Eita. Vai dar um olhinho pra Mariana. Coração. Achei aqui, ó. Coração. Aqui. Coração. Coelho. Coelho. Ó. E aí eu preciso encontrar. Qual é a... Ah, essa atividade. Eu preciso encontrar a palavrinha, né? Eu tenho que encontrar a palavrinha aqui. E depois eu faço o quê aqui, ó? Procurar a imagem aqui. Então eu posso procurar outra. Deixa eu ver aqui. Cueca, ó. Cueca. Tem dó? C? C aqui. Cadê a cueca? Aqui. E aí vocês vão tentando, tá? Até encontrarem toda. Vou tentar mais uma. Vou mostrar pra vocês. Tem vários. Eu passei horas em casa tentando, né? Jogando, jogando, jogando. Porque quem me acompanha aí já sabe que o ProMaria tem uma caidinha aí pelo jogo. Então vamos tentar mais um. Tem um da Focus, que é muito bom. E aí, como todos os jogos, basta você fazer o quê? Clicar em começar. Aí eu vou fazendo, né? Um alimento. Vou brincar com o ProSuzana. A ProSuzana tá lá do outro lado. O ProSuzana é um alimento, né? Tem a letra C, certo? Tá ouvindo, ProSuzana? É, mas calma aí. É jogo de forca. Tá? Então, escolha uma letra. O alimento tem seis letras, tá? Seis. Letra C. Tá. Pra Susana, você me esperta, né? Letra C. Tá. Obviamente tem a letra C. Uma outra letra, pra Susana? A. Começa com a letra A, viu? Tem a primeira letra A e a quarta também a letra A. Depois da quinta letra, é a letra C. Próxima letra. I. I. Não tem letra I, ProSuzana. É. Letra E. A última letra, letra E. Reprisando. Faça aí os seis... Os seis passos. A primeira letra é A. A segunda letra, você ainda não achou. A terceira letra, você também ainda não achou. A quarta letra é A. A quinta letra é C. E a última letra é E. Faça demais. É um alimento. Fruta é um alimento, Pro. Chega aqui pra você dar uma olhada. É fácil. Letra L. L. Letra L. A segunda letra é L. Que palavra é essa? Alface. Alface, Pro. Ai, todo mundo que participa aqui. Aí tem... Né? São cinco possibilidades pra vocês. Olha aqui embaixo, né? Cinco possibilidades. Você pode escolher. Agora vem um órgão do corpo com a letra C. Então, óbvio, como Pro Suzana fez, é escolher primeiro a letra C e depois você vai escolhendo aí as outras letras até descobrir a palavra. Se Pro Suzana estivesse brincando aqui, né? Ela iria descobrir que... Qual era o alimento? Alface. Arrasou, Pro Suzana. Vamos para mais um joguinho. Olha só, Pro. Hoje eu mostro três jogos pra vocês. Isso é sinal de que... Dá aí, né? Pra gente aprender muita coisa interagindo. Então, vocês podem fazer isso pelo computador, pelo tablet, pelo celular. E é tudo muito tranquilo de se fazer. Sobe o Google, digitou, colocou lá, né? Jogos, né? Com o som da letra C. Fácil demais. Demais, demais, demais. Vamos lá. Mais um aqui pra vocês. Essa daqui tem tudo a ver, na verdade, com a atividade que a gente fez. E qual foi a atividade que a gente fez? O som aí, né? Das palavrinhas, é isso? O som da letra C dentro de cada uma dessas palavras. Sibeli. Sibeli. Som de S ou de C? Olha aqui. Som de S ou som de C? Som de C ou som de K? Som de S ou som de K? Som de S ou som de K? Aí eu venho aqui e coloco a Sibeli, som de S. Aí é cama, ó. Cama. Som de K. Coração, ó. Có, có. Será que é som de S? Aí se eu acho, depois eu mudar de ideia, eu posso fazer o quê, ó? Mudar. Ó. É o quê? Sacola, ó. Sacola. Tem som de S ou som de K? Ó. Aí eu vou colocando. Quando eu terminar de completar os dois espaços, eu venho aqui em enviar respostas. E aí depois que eu enviar as respostas, eu vou saber o quê? O que tá certo e o que tá errado. Inclusive, olha aqui aqui em cima, tá vendo? Aparece o quê, ó? Ó. O tempo. E você aí pode, né, brincar com o seu coleguinha, né? Ele na casa dele, você na sua e diz, olha, eu fiz em tanto tempo tal jogo. E vê quem consegue, né, completar mais rápido. Mais um. Olha a quantidade, olha só. A quantidade de jogos com esse assunto que a Pró-Maria conseguiu encontrar aí pra vocês. E aí agora é fácil. Você pode brincar sozinha? Pode. Pode brincar com alguém? Pode também. Então vamos lá? Mais um. Olha só. A mesma atividade. Letra C com som de F e letra C com som de K. Vamos lá. O nome do meu irmão. Caio, ó. Caio tem som de F ou som de K? Caio, ó. Som de K. Ciro, né? Que tem aí. Ciro. Parece que tem uma cobra. Ciro tem som de S ou som de K? Aí, ó. Vou botando aqui. Posso colocar aqui. Posso arrumar e colocar aqui. Tô na doce. Posso trazer pra aqui de volta, tá vendo? E o tempo tá passando aqui, ó. Camisa, ó. Camisa. F. Ai, não, Prô. Não é camisa, não. Camisa. Eu vou, ó. Mudei de ideia. Puxo pra cá. Vou pegar mais um. Karla, ó. Karla. Karla. É som de K. Tá vendo? Ó. Aí, eu posso que agora... Ó. E aí, depois, eu vou fazer o que aqui? Enviar as respostas. Tá vendo? Envio a resposta e vejo o que eu acertei e o que eu errei. Se eu percebi que eu errei alguma coisa, o que eu posso fazer? Eu vou simplesmente, né? Volto lá. Posso refazer. Recarrego. Eu vou lá refazer ou corrigir. E refazer aquela atividade. Tá? Essa daqui. Essa é fofinha. Tá? Essa é bem fofinha. Olha só. Acerte as toupeiras com placas com a letra C. O que que começa com a letra C? Cachorro ou mesa? Aí, ó. Acertei. Aí, eu fico esperando. Vai chegar a outra. Acerte as toupeiras com placas, ó. A letra C. Cadeira. Camelo. Sereia. É com C? Será que é com C? Vou clicar pra ver. Eu tô com dúvida. Será que sereia é com C? Ó. Perdi. Ai, meu Deus. Foca. É com C? Aí, coração. E cinema, ó. Foca. Foca. Tem C no meio da palavra. Mas não começa com a letra C. Por isso que tava errado. Aí, ele quer o quê? Ó, porque as toupeiras, né? Ah, esse bichinho aqui. Sim, não é com C? Ó. Não. Cubo. Cadeira. Cachorro. Tá vendo? E aí, até você conseguir completar um nível. Tá vendo? E aí, você pode ir aumentando, aumentando. Ó. Bônus de tempo. 108. Aí, agora, já tem o quê aqui? Mais pra acertar as toupeiras. E aí, eu vou começar a ficar mais rápida. Pode ser cubo. Ó. Cachorro. Navio, não. Foca, não. A gente já sabe. Faca, não. Cadê? Aí, eu vou botar faca. Tá vendo? Errado. E eu vou estar certa quando eu conseguir completar todo esse espaçozinho que tá aí. Todas essas estrelas. Certo? E agora, por último, talvez o joguinho que eu tinha mais gostado. Até porque demorou um pouquinho mais. Eu gostei muito desse catupê. É muito mesmo. E gostei também muito desse aqui, ó. Vamos começar. É um labirinto. Tá? E dentro desse labirinto aqui, eu preciso ir andando com esse bonequinho vermelho. Aí, ele vem. Aí, eu... Aqui, volta. Aqui, aqui, aqui. Ai, morri. Morri. E eu tenho que, na verdade, encontrar, né, essas figurinhas aqui. Aqui. Aqui, aqui, volta. Aê. Viram? Então, é bem interativo e bem divertido. A Prô vai fechar esse aqui. Pronto. Voltei. Vou colocar ele lá e volta pra vocês. E aí, vocês, na casa de vocês, podem utilizar aí, né, o celular. Podem, né, utilizar o tablet. Podem, né, fazer uso aí do próprio computador. Como vocês preferirem. Mas, percebam que nem sempre a gente precisa estar tão preso, né, pra descobrir aí várias possibilidades de se aprender. Então, pra Maria, hoje, sair daquela aula tão expositiva, aquela filha conversando com vocês. E mostrou que dá pra vocês aprenderem como? Através de joguinhos. E joguinhos simples, né, que acabam aí, né, insertendo vocês, vocês passam aí um bom tempinho. Então, vamos utilizar aí os aparelhos, né, eletrônicos, tecnológicos, para estudar também. Eu sei que o tempo que vocês estão passando aí com o celular, com todo esse aparato tecnológico, né, aumentou, e aumentou consideravelmente. Mas, aproveitem aí para jogar. Porque, Prô Maria, agora, ela vai chamar pra Suzana pra mostrar pra ela que eu serei a campeã e vou, sim, ganhar dela. Tá? Tá ouvindo, né, Prô Suzana? Vou ganhar de você, vou ganhar de você. Vamos continuar aqui pra gente conseguir, né, concluir a nossa aula. A Prô espera que vocês tenham gostado da experiência de hoje, da nossa aula de linguagem, de todos os joguinhos que a Prô apresentou pra vocês. E também espero que vocês tenham aí na casa de vocês. E, quem sabe, né, a Prô não coloca lá o tempo dela pra ver quem consegue superar o meu tempo. Vamos lá? E, enfim, encerrando a nossa aula de hoje, o quê? Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, principalmente, né, depois de utilizarem aí o celular. A gente sabe que o celular é um aparelho que costuma, né, ficar bem sujo, porque cai, fica no sofá. A gente põe no bolso, coloque em algum local, às vezes, tá no chão. E usem álcool em gel, tá? Usem álcool em gel, a própria furana, que é o álcool em gel dela. Usem álcool em gel. Usem máscara, né? Se protejam, pratiquem aí o distanciamento social. Se, né, sempre que estiverem aí em sala de aula, pratiquem o isolamento social sempre que possível. E um grande beijo àquele pró Suzana que tá aqui hoje respondendo as minhas perguntas, né? Um beijo de pró Suzana pra vocês, um beijo pra Maria e até a nossa próxima aula.